Mamãe, vem montar o quarto do seu bebê aqui na Mura Baby. São 50 quartos pra você se inspirar. O melhor do mercado moveleiro você vai encontrar aqui. Tem arquiteto de plantão, traga sua planta. Vai fazer um projeto lindo pra você. Ateliê próprio, tudo personalizado do jeito que você sempre sonhou. E ainda pagou a vista? Tem desconto especial. Tem móveis à pronta entrega. Tudo pra decorar o quarto do seu bebê. Poltronas, tem papel de parede, quadros, tudo mesmo. Até lustres você vai encontrar aqui. É demais, tem mais. E aqui no térreo tem saída maternidade, bolsas, malas. São centenas de produtos. Kits pra berço você vai encontrar aqui. Promoção especial. Mijão e malha R$ 3,49. Bore, mijão e malha R$ 5,99. Tem shortinhos por R$ 6,99. Olha o bore em suedine R$ 7,99. São duas entradas dessa super mega loja. Que você vai encontrar na rua Maria Marcolina 118. E na Visconde de Abaité, 63 com estacionamento conveniado. Ao lado e aberta de domingo a domingo. Mamãe, essa é a loja pra você montar o seu enxoval. É a Mura Baby.